Eu nunca pensei que estivesse vindo O amor que você demonstrou pra mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei E vai implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa e se esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Seja minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Eu não aceitarei Pois não quero ainda De você chorar Como eu chorei Sem os meus carinhos Você não vai ficar Pois não quero ainda De você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda De você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda De você chorar Como eu chorei Vamos lá Mais uma música aí Vamos continuar a música aí Eu nunca pensei Que se tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou E abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa É de me esquecer Que eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta De mim Você vai chorar Mas eu não vou Ligar Vou fazer Assim Sem os meus carinhos Sem os meus carinhos Com eu Eu não vou Llorcra Amém